E o maior museu oceanográfico da América Latina está em Balneário Pissarras. Agora a cidade ganhou uma atração a mais, também inspirada no mar. É o maior painel temático marinho do país. A repórter Diana Brocardo esteve por lá para mostrar para a gente essa obra de arte gigante e linda. E quem é o artista também que fez essa pintura. Veja só. Nós estamos aqui na praça de todas as idades, na cidade de Balneário Pissarras. Esse local aqui, como vocês podem perceber, ele tem local para diversão para toda a família. Tem parquinho, tem local para praticar esportes, é um local realmente de encontro das pessoas aqui de Balneário Pissarras. E agora a praça de todas as idades ganhou uma atração a mais. É o maior painel temático marinho do Brasil. A gente veio até aqui para mostrar essa maravilha e também conversar com o artista que fez esse trabalho. É o Alexandre Huber, ele é de Santos, do estado de São Paulo, e veio para cá só para fazer essa obra de arte. Alexandre, qual é a extensão desse trabalho que você está fazendo aqui? Então, tem 107 metros de comprimento e é considerado o maior painel temático do país. Bom, além de artista plástico, você também é educador ambiental. Como é que começou essa tua história, né? Com a fauna marinha, com a natureza, como é que começou tudo isso? Ah, desde criança eu sempre fiz arte, né? E a partir do momento eu resolvi, em 2009, além de fazer arte, dedicar a minha arte para o que eu mais amo, que é a vida marinha. Então, através da arte como ferramenta de educação ambiental, junto com as crianças, a gente trabalha conhecimento, conscientização ambiental, com o objetivo de plantar nas crianças a semente da preservação. E como é que foi para você escolher esses animais que estão representados aqui, que são alguns da fauna marinha, que ela é infinitamente grande e tem muitas variedades também. Como é que foi para você escolher esses animais? Pela extensão do painel, que é um painel bem amplo, né? Então, a gente tinha que escolher animais grandes. Nós, do ambiente acadêmico, chamamos de mega fauna. Então, escolhemos os grandes animais, né? E também os animais que passam pela região, que com certeza, em algum momento, as crianças ou os educadores vão ter como passar para elas informações, entrando com o objetivo do trabalho, que é passar para as crianças através da arte e educação ambiental. Então, escolhemos o tubarão-baleia, que é o símbolo do Museu Oceanográfico Univale, que foi quem trouxe, fez o convite para que nós pudéssemos estar trabalhando aqui com as crianças daqui. As baleias francas, que são as visitantes ilustres da cidade, do estado de Santa Catarina. Entre tubarões, tartarugas gigantes, que são as tartarugas de couro, tem a baleia orca, que esporadicamente pode vir a visitar também a região. Muito obrigada, Alexandre. Parabéns pelo trabalho. Você aí de casa ficou curioso para ver essa obra de arte gigante de perto? Vem para Balneário Pissarras, aqui na Praça de Todas as Idades. É só olhar e aproveitar. Que bonito, né? Que bacana esse painel. E olha, gente, uma informação interessante que a Dayana Brocardo e o Alexandre Huber não falaram aí na entrevista, é que os desenhos dos animais marinhos são praticamente no tamanho real dos animais. Isso que é o mais curioso, né? Olha só essa imagem aí, por exemplo. Inclusive, a gente mostrou as crianças em frente à raia gigante. Dá para ter uma noção do tamanho do animal de verdade perto da gente. E é claro, sem dúvida, que essa obra de arte aí agrega não só como uma forma de beleza, né? De deixar a praça muito mais bonita, mas também na questão da informação, da preservação ambiental, assim como foi dito aí durante a conversa da Dayana com o artista. Então, vale a pena visitar. Lugar lindo, viu? E muitas fotos bonitas vão sair desse painel maravilhoso. Olha só as crianças aí fazendo a medida. Para você ter uma ideia do tamanho desses animais, né? São realmente muito grandes. Curioso demais e muito bacana. Muito legal. Vale a visita, viu?